Oi gente, aqui é o Ramon Rodrigues e esse é mais um Drop Sonora, hoje diretamente do Bulevar Olímpico, aqui no centro do Rio de Janeiro. Atrás de mim, a Baía de Guanabara e a Ponte Rio Niterói. Vamos circulando por aí e falando notícias sobre o mundo da música. Vem comigo! E é aqui em frente a esse painel maravilhoso aqui que vamos começar a falar da banda Metallica, que lançou o primeiro single do álbum Hardwired to Self-Destruct. A música se chama Hardwired e o álbum vai ser lançado dia 18 de novembro. Vai conter 12 faixas e é o primeiro trabalho da banda depois de 8 anos. Os fãs estavam desesperados atrás de um trabalho novo e agora vão ficar mais felizes, né? Vão ficar na guarda. Vamos falar agora da cantora Ellie Goulding, que lançou a música Still Falling For You, que vai fazer parte da trilha sonora do filme O Bebê de Bridget Jones. Renée Zellegger vai voltar aos cinemas para interpretar essa personagem e queridinha dos cinéferos. E agora a Ellie Goulding vai fazer também a trilha sonora do filme depois de ter feito a trilha dos 50 Tons de Cinza. Agora aqui dentro da Casa Brasil, que fica no Amazon 2 aqui no centro, vamos falar do rapper paulistano Criovo, que lançou seu novo single intitulado No Sapatinho. A faixa está no álbum Ainda Há Tempo, que foi lançado em 2006 e foi relançado agora, 10 anos depois, com letras renovadas e arranjos mais elaborados. No Sapatinho, que está disponível em todas as plataformas digitais. Confira! E esse foi mais um Drop Sonora. Especial esse, né? Sigam o Sonora 2.0 nas redes sociais para ficar ligado em tudo que postarmos por lá. Me sigam também nas redes sociais. Está tudo passando aí embaixo para você não esquecer. E fiquem ligados no nosso canal, pois toda semana estamos postando entrevistas super legais por lá. E fiquem ligados no nosso Twitter, pois fizemos uma playlist lá de todas as músicas que estavam tocando nos intervalos das competições da Rio 2016, tá bom? Um beijo. Fiquem agora com mais duas notícias sobre o mundo da música para você continuar bem informado com a gente. E fiquem agora com mais imagens da Pira do Povo e do Boulevard Olímpico. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí